Está gravando para lá, velho. Olha aqui a senhora, olha lá. Não pense na separação. Não despedaça o coração. O verdadeiro amor é mãe, esteja em mim. Vou me ensinar. O que eu faço? 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 Oh, meu Deus! Ah! Vamos dar pra ela. Vamos dar pra ela. Vamos dar pra ela.